Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, que bom estar junto de vocês mais um dia. Pessoal, neste vídeo eu trago uma notícia maravilhosa, eu peço para que vocês fiquem comigo até o final, hein gente? Já saiu até mesmo no diário oficial, Bolsonaro assinou, então fica comigo porque a notícia é boa, a notícia é quente, então você não vai ficar de fora, né? Vai ficar sem saber o que está acontecendo, todos vocês serão beneficiados, tá certo? Eu já vou contar o que é e como vai funcionar daqui pra frente, perfeito? Então segura aí que eu já te conto, tá? Quem não me conhece, eu me chamo Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, se inscreva, todos os dias eu trago conteúdos novos, conteúdos importantes pra todos os aposentados, pensionistas, servidores, enfim. Tudo que está acontecendo eu trago aqui em primeira mão pra vocês, tá bom? E é claro, não se esqueçam do nosso combinado, hein gente? Qual que é o nosso combinado? Entrou no vídeo, aquele belo joinha pra fortalecer o canal e claro, ajudar outras pessoas, né? Antes de eu trazer a novidade então pra vocês, pessoal, que eu acabei de falar, Bolsonaro assinou, todos vocês serão beneficiados, todos. Todos, aposentados, pensionistas, pessoal do BPC Loas, quem recebe auxílio doença, todos, tá? Então não saia daí pra você não perder a informação. Muita gente reclama, fala assim, ai, eu entrei no vídeo e não tava falando nada. Por quê? Porque não teve a paciência de me aguardar, né? Esperar um pouquinho, gente, pra eu falar tudo que eu tenho pra falar, tá? Antes então de eu trazer essa ótima notícia a vocês, eu preciso lembrá-los do quê? Pagamentos do dia, pessoal. Muitas pessoas me pedem pra que eu traga os pagamentos do dia. Muitas pessoas às vezes fazem confusão no final do NIS. Gente, o final de NIS é o penúltimo número, não é o dígito, tá? Muitas pessoas acabam confundindo, pegando o último número e aí vai receber no dia errado. Hoje está liberado pra quem recebe até um salário mínimo o final de NIS 4, tá? Então se você recebe um salário mínimo e tem final de NIS 4, como é o NIS? É o penúltimo número, tá? Não é o último. Você estará recebendo hoje. Então verifica na sua conta se caiu, se está tudo certo. Pra quem recebe acima de um salário mínimo, pessoal, hoje está liberado final de NIS 4 e final de NIS 9. Então hoje, pra quem recebe acima de um salário mínimo, final de NIS 4 e final de NIS 9. Eu peço pra que vocês verifiquem se caiu corretamente o pagamento de vocês. Vou lembrá-los também mais uma vez, tá? Eu vou ser repetitiva nesse assunto até que eu perceba que todos vocês estão com a senha do portal Meu NSS. Gente, a senha do portal é primordial pra vocês. É obrigatório ter essa senha. Daqui um tempo, tudo será feito através do portal. Então se você não tiver, você vai estar bloqueado, tá? Então faça a sua senha. Se você ainda não tem, baixa o aplicativo no teu celular Meu NSS. Vai lá, cria a sua senha pra que você possa ter acesso a tudo que tem dentro do portal. E o que eu sempre estou pedindo a vocês, né? Todos os meses eu estou pedindo. Pessoal, fechou a folha de pagamento? Vá lá e confere se está tudo certo. Por que o NSS erra, gente? Olha, é erro atrás de erro. Então, pode ser que o seu pagamento venha com valor errado. Pode entrar um empréstimo indevido no seu benefício. E aí, você vai deixar pra saber da situação só na hora de receber o pagamento? Não, gente. Você tem que verificar isso antes. Tem como já se prevenir. Tem como já se antecipar. Então, é através do quê? Portal Meu NSS. Tá certo? Então, se você não fez ainda, acabando esse vídeo, você vá lá, peça pra alguém te ajudar. Se você não sabe mexer, pede pra alguém te ajudar, pra que você possa baixar o aplicativo Meu NSS no seu celular. Perfeito, gente? Entenderam? Coloca aqui nos comentários. Quem ainda não tem senha? Coloca aqui. Eu não tenho. Se tiver, coloque. Eu tenho. Pra que eu possa saber se ainda está tendo muitas pessoas. Eu preciso dessa resposta de vocês. Porque é através das respostas de vocês que eu vou saber se já tá equilibrado ou não, tá? Porque muitas pessoas ainda não têm. Então, eu vou estar sempre trazendo nos vídeos pra que as pessoas novas que estão chegando agora possam saber dessa informação, possa realmente entender a necessidade do portal. Combinado? Então, coloca aqui rapidinho se você tem ou se você não tem. E pra quem esqueceu do meu joinha, coloca agora, hein? Por favor, coloca aí o joinha pra você ajudar o canal, ajudar o crescimento, mas também só com joinha, pessoal. Vocês estão ajudando outras pessoas, tá? E agora, vamos então, Aniele. Fala logo que notícia boa é essa, né? Vou trazer pra vocês agora a maravilhosa notícia. Isso, muitos estavam aguardando ansiosamente. Por quê? Porque gerou uma confusão. Muitas pessoas ficaram confusas em relação ao assunto que eu trago agora e que agora sim está resolvido. Por que está resolvido? Porque o Bolsonaro já assinou e também já saiu em diário oficial no dia de hoje. Já está lá, pessoal. Agora é lei, tá valendo. E o que eu estou falando com vocês? Prova de vida, gente. Foi promulgado, a prova de vida está suspensa, tá? Então, foi publicado hoje no diário oficial. Lembra que o Bolsonaro havia vetado? E aí o Congresso derrubou o veto dele? Pois bem, gente. Ele assinou agora, tá? Então, foi promulgado, já está valendo. Então, agora sim, a prova de vida está suspensa até o final do ano. Bom demais, né? Então, se é o seu caso, você teria que ainda fazer a sua prova de vida, saiba que agora está suspenso. Tá certo? Agora está valendo, hein, pessoal? Olha só o poder que vocês estão tendo, tá? É através das nossas lutas, vencemos mais uma situação a favor de todos vocês que recebem pelo NSS. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado, pessoal, eu peço para que vocês compartilhem. Mais pessoas precisam saber, tá? Ficam com Deus. Um beijo no coração. Tchau, tchau.